Olá, meus amores! Estamos aqui para mais um vídeo, tá? Eu vou estar trabalhando aqui com a tesoura para corte, uns marcador aqui, tá? Fita métrica, agulha. Eu vou estar trabalhando com agulha que pede no Rota 1,75, tá? Com fio Anne, tá? Círculo. Tem 500 metros e o tex dele é 295, tá bom, gente? E aí, vocês podem estar trabalhando com o fio da preferência de vocês, vai de acordo com o fio que vocês gostam de trabalharem aí, tá bom? E para essa peça, vocês vão estar utilizando aí a medida do quadril de vocês, tá? Então, por isso que vocês vão estar precisando aí da fita métrica. Eu medi aqui na minha cintura ou na cintura do seu cliente, tá? Vou medir aqui na minha cintura. Então, aqui na minha cintura, eu tenho aqui a 104 de quadril, tá? Medir aqui no meu quadril. Mas aí, eu tirei 10 centímetros, tá? Então, eu tirei 10 centímetros e eu fiquei com 94 centímetros de quadril, tá? De coisa. Então, vocês vão fazer. Ou se vocês quiserem, também vocês podem estar fazendo de correntinha. Mas como eu já quero que o meu trabalho fica pá e não corre o risco de sair ímpar, ficar ímpar, tá? Então, eu optei por trabalhar da seguinte forma. Então, vamos lá. Então, vocês vão fazendo de acordo aí, tá bom? Vou trabalhar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas aqui no começo. Dou minha laçada, venho aqui e puxo um ponto alongado, ó. Pra dar a altura de um ponto alto. E novamente, uma, duas, três. Dou minha laçada, venho aqui dentro e trabalho um ponto alongado. Desta forma. Vai dando a puxada, viu gente? Que é pra ir já descontando os 10 centímetros. Um, dois, três. Dá minha laçada e volto aqui também. Bom, tá alongado. E dessa forma, tá? Pra atingir os 94 centímetros que eu preciso pra minha peça, eu vou trabalhar aqui, cento, ó, cinquenta, não gente. Ai, me desculpa. Ahn, sessenta... Sessenta e oito elos. É. Sessenta e oito, não. Sessenta e quatro elos. Tá? Eu vou trabalhar aqui meus elos, gente. E já volto, porque eu tô meio confusa. E mostro pra vocês quantos elos eu trabalhei, tá? Pra ficar mais fácil, caso vocês não queiram trabalhar correntinhas. Então, essa é a melhor forma de você trabalhar. Sempre, quando você atingir, vai fazendo e marcando aqui no quadril. Se vocês verem que cobriu todo o quadril, vocês diminuem dois ou três. Sempre diminuem dois, que é pra ficar pá. Tá bom? Então, eu vou já trabalhar os meus aqui e já volto. Prontinho, tá? Meus amores, voltei aqui. Lembrei que eu trabalhei aqui, ó, sessenta e oito elos. É a medida do meu quadril, menos, tá? Os dez centímetros que eu falei pra vocês. Então, ficou assim. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou voltar com jeitinho aqui pra trás, ó. Até chegar aqui aonde eu iniciei, dessa forma. E vou prender dentro do buraquinho aqui, ó. Com ponto baixíssimo. E agora, eu vou dentro do espaço e trabalho um ponto baixo. Vou novamente no mesmo espaço e trabalho mais um ponto baixo. Então, eu fiquei no meio do ponto, tá vendo? Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Dou duas laçadas, venho dentro do mesmo espaço e trabalho aqui um ponto alto duplo. Desta forma, sem correntinha nenhuma, somente duas laçadas, venho no próximo espaço e também vou trabalhar aqui um ponto alto duplo. Duas correntes, no mesmo espaço, mais um ponto alto duplo. Desta forma. Duas laçadas, venho no próximo espaço e vou trabalhar um ponto alto duplo. Duas correntes e no mesmo espaço, mais um ponto alto duplo. E desta forma, vocês vão trabalhar por toda a volta de vocês, tá bom? Prontinho, olha como ficou. Tapaei toda a minha volta no meu trabalho, ó. E cheguei aqui no final. Aqui, agora eu vou tirar o meu marcador aqui e vou fechar aqui com vocês, ó. Eu subi seis correntinhas, eu vou contar uma, duas, três, né? Na quarta, eu vou prender com ponto baixo. Desta forma. O que é que eu vou fazer aqui? Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas novamente. Duas laçadas. E venho aqui, ó, no mesmo espaço aqui em cima do ponto e trabalho aqui um ponto alto duplo. Duas laçadas. Ó, vou pular esse espaço e venho aqui, ó, entre um ponto e outro, ó. Bem aqui, ó. E trabalho um ponto alto duplo. Vou repetir duas correntes, duas laçadas, no mesmo espaço, um ponto alto duplo. Duas laçadas, vou pular as duas correntinhas e vou aqui no espaço que não tem correntinha e vou trabalhar um ponto alto duplo. Duas correntes, no mesmo espaço, mais um ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, vou pular o espaço de duas correntinhas e venho aqui, ó, no intervalo. E vou trabalhar um ponto alto duplo. Duas correntes de separação no mesmo espaço, eu vou trabalhar mais um ponto alto duplo. E assim eu vou trabalhar por toda essa carreira. Gente, como aqui não tem mais duplo, quando vocês chegarem aqui, ó, um ponto antes, ó, que tá bem aqui no meio, entre um leque e outro, bem aqui, vocês vão trabalhar o seu leque aqui e vai vir aqui e finalizar aqui, ó, na terceira correntinha, na quarta, quer dizer, tá? Na quarta correntinha e iniciar tudo novamente, tá? E vocês vão fazer isso, vou botar aqui aonde eu tenho que marcar, ó, desta forma. Vocês vão fazer isso por algumas carreiras. Eu vou trabalhar aqui por algumas carreiras dessa mesma forma, mas sempre trabalhando entre um leque e outro, entre um leque e outro, entre um leque e outro, tá? Por algumas carreiras, porque aqui é muito simples, tá? Eu não preciso estar aqui explicando o tempo todo. Só de vocês olharem aqui já dá pra seguir aí sozinho, ó. Vem aqui e trabalha um ponto alto duplo, duas correntes, novamente um ponto alto duplo. Quando chegar aqui, vocês vão repetir a mesma coisa que eu fiz. Prender, subir seis correntes e continuar a volta. Tá? Eu vou trabalhar por algumas carreiras e já volto aqui com vocês. Prontinho, prontinho, meus amores. Voltei aqui, ó, trabalhei onze carreirinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tá? Então, trabalhei aqui, ó, minhas onze carreirinhas. Eu tenho aqui, ó, os meus 68 elos, né? Então, eu tenho 68 vezinhos, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? E a partir daqui, ó, sempre que nem a gente inicia daqui, né? Do meinho, em vez de ser dentro do elo, eu vou colocar aqui o marcador só pra assegurar que é aqui. Então, a partir daqui eu vou contar trinta e sete elos. Tem que... Trinta e sete, trinta e sete, trinta e quatro elos. Por isso que tem que dar par, tá? Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse, dezesseis, dezoito, vinte e nove, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta... Trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, viu? Aqui, ó, entre um elo e outro, eu vou colocar o meu marcador, tá, ó, bem aqui, ó, que aqui é onde a gente vai trabalhar. Então, coloca aqui o meu marcador, então, eu já dividi aqui a minha peça, independente do tamanho que vocês estiverem fazendo, essa vai ser a divisão aqui, tá bem, ó, observa que tá bem certinho, bem no meio, vou tirar aqui o outro marcador, e agora, vou trabalhar da seguinte forma, ó, do meinho, eu vou iniciar daqui do mesmo jeito, vou trabalhar uma, duas, três, quatro correntinhas, dou minha laçada, volto no mesmo espaço e trabalho aqui, ó, um ponto alto duplo, fazendo, um ponto alto, fazendo o cordãozinho. Uma, duas, três, correntinha, volto aqui, da mesma forma, vou tornar a trabalhar aqui novamente, mais um elo, ó, uma, duas, três, correntinha, vou aqui novamente, ó, e trabalho mais um elo. Deixa eu ver se vai dar certinho mesmo lá, uma, duas, três, venho cá, ó, Vou lá, onde eu tenho aqui, ó, bem no meinho lá, ó, tá vendo? Aqui, e vou prender, aonde eu, ó, vou prender aqui com o ponto baixo. E agora, eu dou minha laçada de volta, venho aqui, e vou completar, ó, os meus elos, trabalhando o ponto alto aqui. Então, observa que aqui eu já fechei, ó, o meu fundo, trabalhando da mesma forma com elos, tá vendo? Ó, como ficou. É branco, mas dá de ver, então, eu trabalhei um, dois, três, quatro elos, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, a partir daqui agora, da mesma forma, né? Eu venho aqui dentro, aonde eu iniciava sempre, e vou fazer o quê? Subir aqui, opa, gente, me desculpa, eu não vou voltar pra lá, deixa eu desmachar aqui, aqui mesmo, aonde eu já tô, ó. Ai, que fia aí, agulha, tá difícil, né? Eu só vou, vim dentro do meu espaço aqui, ó, e vou subir, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, dentro do mesmo espaço aqui, do elo que eu trabalhei, vou trabalhar um ponto alto duplo. Sem laçadinha, eu vou no próximo e trabalho um ponto alto. Duas correntes no mesmo espaço, mais um ponto alto duplo. Duas laçadas, venho no próximo e vou repetir. Ó, observa que eu já tô trabalhando o fundo do short. Um, dois, venho aqui, um ponto alto duplo. Duas laçadas, venho aqui e trabalho um ponto alto duplo. Duas correntes no mesmo espaço, um ponto alto duplo. E dessa forma, você vai continuar agora. Vocês vão fazer aqui agora as pernas, tá, pessoal? Do nosso trabalho, ó. Quando vocês chegarem aqui, ó, você já vai prender aqui, tá vendo? E aqui vocês vão continuar. Duas laçadas, ó, vai pular esse espaço aqui onde a gente iniciou e já vai vir no próximo, ó. E vai trabalhar aqui o ponto alto duplo. Se vocês quiserem também, ó, pra ficar mais fechadinho esse espaço aqui, vocês podem tá trabalhando aí também, mas vai ficar aumentado os leques, ó. Vem aqui e trabalha mais um leque, ó. Dessa forma. E vai seguindo, gente, da mesma forma. Dois correntes no mesmo espaço. Dessa forma. Então, eu vou trabalhar aqui, ó. Eu vou até deixar ele aqui mesmo. Vou trabalhar toda a minha volta quando eu chegar aqui, ó. No penúltimo, eu volto com vocês. Prontinho, meus amores, ó. Trabalhei toda a minha volta, ó, aqui, ó. Pra vocês verem que eu já trabalhei toda essa volta aqui. E cheguei aqui novamente, ó. Aonde eu finalizei e voltei. Então, aqui, ó. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado lá. Vem aqui aonde eu prendi o meu ponto baixo. E vou trabalhar um também, ó. Tá? Um lequezinho. E agora sim, eu venho e conto. Uma, duas, três. Na quarta, aqui, ó. Eu prendo. Prontinho, ó. Como ficou. Vou tirar até a agulha aqui pra vocês. Pra dar de ver melhor. Ficou desta forma, ó. Tá vendo? Aqui é o fundo do short. Ou da calça, como vocês preferirem. Tá, gente? Vocês é que sabem. Ah, Lu. Mas tá muito poucas carreiras pra mim já fazer o fundo. Fechar o fundo do meu short. Eu fechei com onze carreiras. Porque eu vou subir aqui de cois. Ela vai ser um cois alto. Nossa Senhora. O pessoal lá em cima puxa a cadeira com força. Eu vou subir aqui quase, assim, uns cinco dedos ou mais de cois. Então, a minha peça vai ficar cois alto. Então, por isso que eu tô fazendo essa com onze carreirinha. Mas se você não quiser cois alto, no mínimo, você só quer duas carreirinhas aqui pra cima. Vocês podem tá trabalhando aqui dezoito carreiras. Dezenove, vinte, dezesseis carreirinhas, tá? Onde vocês vêem que já dá pra fazer o fundo que não vai ficar lá embaixo no meio das pernas, né? Porque o fundo também no meio das coxas também fica feio. Então, é por isso que eu tô fazendo ele assim, tá? Mas vocês podem optar aí por trabalhar mais carreirinhas, tá? Eu fechei o meu fundo aqui agora, tá? O gancho, como vocês preferem chamar. Porque eu vou fazer a minha saia cois alta. Então, eu vou subir no mínimo aqui quase um palmo de cois pra cima. Quase um palmo não, porque um palmo é aberto, né? Então, eu vou botar uns cinco dedos a mais pra cima. No caso, eu vou colocar aqui pra cima ainda, ó, mais uns 10 a 15 centímetros, tá, gente? Pra cima de cois. Mas vocês podem optar aí por descer a peça um pouquinho mais pra baixo. Bom, e o resto vocês já sabem. É só continuar, tá? A peça aí de vocês. Se vocês for fazer o short, eu trabalhei a primeira carreira. Vocês trabalham mais duas ou três, dependendo do tamanho que vocês querem, tá? E já pode cortar aí ou esperar o final. Porque assim que eu atingir o final das minhas peças, eu volto aqui pra mostrar a finalização da perna, tá bom? E depois eu volto aqui pra trabalhar a parte do cois, tá bom? Então, é assim. Eu vou continuar a minha peça da mesma forma. Vou subir aqui seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. Duas laçadas no mesmo espaço. Ponto alto duplo. Duas laçadas. Venho aqui no próximo intervalo. E ponto alto duplo. Dois correntes no mesmo espaço. Ponto alto duplo. E assim eu vou continuar. Pulo aqui e venho cá. Eu vou trabalhar dessa forma até eu atingir aqui por algumas carreiras. Pode ser que eu venha aqui, tá? Mostrar. Quando eu completar aqui as carreirinhas do short, pode ser que eu venha aqui finalizar a peça com vocês. Mas até lá eu vou trabalhar aqui e depois eu vou. Prontinho, gente. Como eu falei pra vocês que eu vim aqui mostrar pra vocês. Então, eu resolvi fazer o short aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês, tá? Como é que eu vou finalizar a minha peça. Então, o que eu fizer aqui no short vai ser o que eu vou fazer na calça. Então, aqui no short eu trabalhei quatro carreiras, ó. Aqui está, ó. As quatro carreiras que eu trabalhei de um lado e quatro do outro, ó. Dá até de ver que o espaço aqui, ó. Trabalhei uma, duas, três, quatro. Do outro lado também. Uma, duas, três, quatro. O importante é que tem que ficar a mesma quantidade de um lado de uma perna tem que ficar do outro. Então, aqui de um lado da minha ficou trinta e nove motivos de vezinho. Do outro também eu tenho trinta e nove vezinhos aqui, tá? Então, aqui eu já finalizei, tá? Já dei já uma adiantada e vim trabalhar outra perna aqui pra tá finalizando a perna com vocês. Então, se você for fazer a calça também, você vai finalizar a perna da calça de vocês dessa forma. Da mesma forma que eu vou trabalhar aqui agora com vocês. Então, vamos lá. Cheguei já aqui no final das minhas quatro carreiras. Eu vou prender aqui com ponto baixíssimo na quarta correntinha. Vou subir aqui, ó. Uma corrente no mesmo espaço. Vou trabalhar um ponto baixo. Até marrer meu fio de volta aqui. Vem aqui, ó. Dentro do meu vezinho e vou trabalhar um ponto baixo também. Novamente, mais um ponto baixo. E aqui, pertinho aqui, ó, do ponto, ó. Outro ponto. Dessa forma. Vem aqui aonde seria o vezinho, eu trabalho um ponto baixo. Dentro do meu vezinho, eu vou trabalhar aqui, ó. Dois pontos baixos. Agora dá de ver direito, porque não tem um nozinho. Dois pontos baixos. Em cima do ponto, ó, no primeiro ponto, um ponto baixo. Aqui, onde seria o vezinho, um ponto baixo. Dentro do leque, das duas correntinhas, dois pontos baixos. Aqui, ó. Do ladinho, ó. Bem do ladinho aqui, vocês vão ver que tem um espaçozinho aí, tá vendo? Ó, ele aqui, ó. Vocês vão trabalhar aqui, ó. E aqui, vem aqui no próximo. Dentro do vezinho, um e dois. No ponto, terceiro. Dentro do espaço, onde seria o vezinho, o próximo. E será dessa forma, toda a nossa carreira, pra finalizar aqui a perna. Tanto faz se for do short ou da calça. Tá bom, gente? Então, eu vou terminar toda esta volta. E volto aqui pra gente trabalhar o cós da nossa peça. Prontinho. Trabalhei aqui, ó, toda a minha volta, tá? Eu cheguei aqui no finalzinho, aonde eu iniciei. Então, eu venho aqui, ó, também no meinho. Trabalho um ponto baixo. E aqui, aonde eu trabalhei uma correntinha, eu pego e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, vou cortar meu fio. Corto um pouco maior, porque eu vou finalizar com a aguinha de tapeceiro depois. Dou uma laçada aqui, puxo meu fio e dou uma laçada aqui, bem apertadinha, viu? E assim vai ficar a perna. Se você estiver fazendo a calça, vai ser assim o final lá, tá? Vocês vão trabalhar todo o comprimento da calça de vocês e no final vocês fazem esse acabamento ou um acabamento da preferência de vocês. O fundo vai ficar dessa forma, tá vendo, ó? Fica desse jeito. Então, aqui, agora eu vou dar início aqui à parte da barra, né? Que é do nosso cois aqui. Como eu iniciei aqui, ó, aonde tem aqui, onde eu prendi o meu fio, eu vou bem aqui nele também, aqui, ó. E vou amarrar meu fio aqui em qualquer um espaço aqui, se você preferir. Vou amarrar aqui, porque aqui tá bem sensível, que foi aonde eu prendi. Vou pegar meu fio aqui e vou amarrar. Né? Vou dar um puxãozinho aqui e amarrar aqui o meu fio. Sempre dou dois nozinhos e gosto de deixar o fio passando, tá? E aqui eu vou pegar e trazer meu fio pra trás. E vou trabalhar aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou duas laçadas e vou vir aqui, ó, dentro do ponto, tá? Caso vocês preferem, então, dentro do ponto aqui, opa, é duas laçadas. Aqui, e vou trabalhar um ponto alto. Novamente, outro ponto alto. Aqui dentro do ponto, vou trabalhar dois pontos altos. Um, duplo, tá, gente? Me desculpa. Vem aqui, ó, bem no intervalo entre um e outro, ó, eu vou colocar um ponto alto duplo. Dentro do espaço, eu vou colocar dois pontos altos duplos. Se você preferir, você pode colocar os três no mesmo espaço e pular, ó. E vem aqui no intervalo e vou colocar um ponto alto duplo. Vem aqui no próximo intervalo e vou colocar dois pontos altos duplos. Desta forma. No intervalo, ponto alto duplo. E assim eu vou fazer uma carreira de pontos altos duplos. Dois dentro do espaço aqui, ó, do... E um entre um leque e outro, entre um vezinho e outro aqui, ó. Aqui eu coloco dois e aqui nesse nozinho eu coloco um outro. Vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira e já volto. Prontinho, prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó, toda a minha volta, tá? E vou ter que prender na minha quarta correntinha. Agora eu vou subir novamente, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Tô, opa. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Isso. Dou a minha laçada, vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, dou a minha laçada, pulo um ponto de base, vou no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo um ponto alto. Desta forma. Tá, ó. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo um ponto alto. Desta forma. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo um ponto alto. Desse jeitinho a gente vai estar trabalhando aí a nossa peça. Só que essa carreira, tá? Se você quiser trabalhar ponto alto duplo, fica à vontade. Senão, você vai trabalhar igualmente eu, ponto alto normal. Vou trabalhar toda a minha carreira e já volto com a próxima carreirinha. Prontinho, prontinho. Trabalhei aqui, ó. Toda a minha carreira de pontos altos, separado por uma corrente, cheguei aqui no final. Trabalho uma corrente e vou aqui na primeira, segunda, na terceira e vou prender. Pronto. Ficou desta forma, ó. Essa segunda carreirinha. Agora, o que que eu vou fazer? Vou caminhar aqui dentro, até dentro do espaço, ó. E aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou duas laçadas. No mesmo espaço, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. Dou duas laçadas, vou no próximo e trabalho dois pontos altos duplos aqui dentro, ó. Vou no próximo e trabalho dois pontos altos duplos. Vou no próximo e trabalho dois pontos altos duplos. Se vocês preferirem, vocês podem estar trabalhando três aí também, tá? Ou então, da mesma forma que trabalhou a primeira. Dois pontos altos dentro e um em cima do ponto, ó. Tá? Caso vocês queiram fazer dessa forma também. Tá? Mas eu vou trabalhar a minha aqui, dois pontos altos duplos pra cada espaço. Desse jeito. E assim, eu vou seguir por toda esta carreirinha. Vou trabalhar toda a minha volta e já volto mostrando pra vocês. Prontinho, prontinho, meus amores. Ó como tá ficando aqui o meu shortinho, tá? Ó. Então, ó. Eu terminei aqui, ó, a minha quarta carreirinha. Terceira carreirinha, quer dizer, me desculpa. Tá? Trabalhei aqui, ó. Primeira carreira em ponto alto duplo. A segunda carreira, eu trabalhei de pontos altos normal, separado por uma correntinha. E a terceira carreira, eu trabalhei ponto alto duplo. Agora, a gente vai repetir essa mesma carreirinha. Vai ser sempre assim, tá, gente? Até eu atingir a altura que eu preciso, tá? Aqui dos quatro dedos pra minha cintura. Então, eu vou fazer o quê? Trabalho uma correntinha no mesmo espaço aqui, ó. Trabalho um ponto baixo. E vou subir. Opa! Gente, eu tô com a cabeça no mundo da lua. Aqui, ó. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três e quatro. Vou pular aqui o primeiro ponto, vou no segundo e vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base, vou no próximo. Um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um de base, vou no próximo, um ponto alto. E assim, eu vou trabalhar até eu atingir o tamanho que eu preciso, tá? Quando eu terminar essa carreira, eu vou repetir a segunda, depois eu vou repetir de novo essa daqui, e depois mais outra. Até eu atingir o tamanho que eu preciso. Assim que eu tiver atingido aqui o comprimento que eu preciso, eu volto aqui com vocês, tá bom? Prontinho, 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 meus amores. Olha aqui, ó. Viu? Como ficou. Trabalhei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreirinhas. E finalizei aqui, ó, nesta carreirinha. Finalizei não. Agora, a gente vai trabalhar a última carreira. Então, como eu falei pra vocês que eu ia trabalhar aqui, ó, quinze centímetros, mas eu só tô com doze centímetros aqui, tá? Então, pra mim aqui já tá bom. Se vocês quiserem fazer maior ou menor, fica aí a critério de vocês. Então, vamos lá para a última carreirinha. Cheguei aqui no final, prendi, venho dentro do espaço e trabalho um ponto baixo, ó. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, eu vou trabalhar mais três pontos altos. Um, dois, e três. Com o da corrente, então, temos quatro pontos altos. Vou pular o primeiro e vou no segundo e vou prender. Desta forma. E aqui eu vou repetir. Uma, duas, três correntes. No mesmo espaço, vou trabalhar mais três pontos altos. Um, dois, e três. Vem, eu vou pular esse primeiro, vou no próximo e vou prender. Uma, duas, três correntinhas. Venho no mesmo espaço e vou trabalhar mais três pontos altos. Então, eu vou seguir dessa forma, trabalhando aqui esse ponto tombadinho, tá? Até o final. Vou pular o primeiro, vou no segundo e prendo. E ele vai ficando dessa forma aqui o nosso acabamento. Tá bom, gente? Vou trabalhar toda essa volta e volto aqui mostrando pra vocês. Prontinho, prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Toda a minha volta, tá vendo como ficou? Ficou lindo, né? Agora, termino aqui e venho aqui no último ponto. E prendo com ponto baixe, trabalho mais um e pronto. Deixa aqui, porque eu vou arrematar com agulha de tapeceiro. E ficou dessa forma. Se vocês quiserem fazer isso aqui na perna também aqui, ó. Vai ficar lindo, tá, gente? A mesma coisa, tá? Se vocês quiserem fazer também. Se vocês forem fazer, vocês vão fazer sim, dessa forma. Pega aqui o fio e vai amarrar ele aqui, ó. Amarra ele aqui e vai subir três correntes. Uma, duas e três. Venho no mesmo espaço e trabalho mais um, dois e três. Desta forma. Né? Vou pular um, dois, três. No quarto eu prendo, ó. Aí repito um, dois, três. Na mesma forma. Ó, ele vai ficar lindo também. Tá vendo, gente? Eu acho que eu vou fazer assim no meu. Um, dois, três. No quarto eu prendo. Tá bom? Se caso vocês quiserem. Eu acho que eu vou terminar ela dessa forma. Então, é isso. Aqui, ó. Em cima no cois, tá? Se vocês quiserem colocar um cordãozinho, fica à vontade. Mas eu vou colocar um elástico, tá? É porque no momento que eu iniciei o vídeo, eu ainda não tinha um elástico. Então, eu tive que ir comprar. Tá bom? Então, se vocês forem colocar o elástico, vocês vão fazer da mesma forma que eu fiz. A medida de vocês, aí, dependendo da quantidade que deu, que nem a minha, aqui, vocês lembram no começo do vídeo, né? Que o meu deu 104. Então, eu tirei 10 centímetros. Então, eu fiquei com 94 centímetros. E eu vou aplicar ela aqui. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui a minha agulha, né? Ó. Fazer dessa forma. Vou colocar ela aqui, ó. Meu fio. E aqui, eu vou vir aqui, da onde eu quiser iniciar. Eu vou começar aqui do lado da cintura, do ladinho. E, ao invés de eu trabalhar aqui, eu vou trabalhar nessa carreira aqui. Então, se vocês quiserem pegar de dois em dois, fica à vontade. Mas eu vou pegar de um a um, assim, ó. Vou pular um, pular outro. E assim, eu vou trabalhando, ó. Desta forma. Passa aqui meu fio. Ah, tá, gente. Aqui o meu elástico, tá? Ó. Ele tem aqui na espensura, deixa eu ver de... Um, dois, três, quatro... Cinco centímetros. Centímetro não, tem um milímetro, cinco milímetro aqui de espensura. Tá bom? Se caso vocês quiserem maior, vocês podem estar colocando este aqui também, ó. Que ele é bem grandão, ó. Mas eu não quero ele, não. Tá? Vocês escolhem aí. Vocês podem colocar também a cordãozinha. Vocês podem fazer o cordãozinho aí. Então, eu vou aplicar aqui em toda a minha peça, tá? E já volto mostrando pra vocês. Eu vou aplicar e vou finalizar a costura aqui do meu trabalho e já volto. Prontinho, 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 meus amores. Eu apliquei aqui o meu elástico na minha peça. Olha como ficou, tá? E eu resolvi também colocar a carreirinha de ponto tombadinho aqui nas pernas. E olha como ficou lindo, tá? Se vocês preferirem, pode deixar do jeito que estava. Gente, esse short ficou lindo, tá? Não é porque eu fiz não, mas eu amei. Tá lindo. Espero que vocês tenham gostado. Da mesma forma que vocês finalizaram aqui o short, vocês vão finalizar a calça, se vocês quiserem também. A parte do coisalto aqui fica a critério de vocês, tá? É a opção de vocês. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Se ainda não é inscrito por aqui, aproveita, se inscreva. E se tiver um tempinho, compartilha aí pra vocês que estão me ajudando, tá? Lembrando que eu gastei só um tubo de ane aqui nesse short. Se você estiver fazendo maior, com certeza ele vai pegar mais. E se for fazer a calça também, com certeza vai ser de 3 a 4 tubo de ane, tá bom? Então, é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo.